Então ferrou, cara. E o nosso aluno, que se chama Japinha? A gente vai ter que trocar o nome dele. Eu já mandei um áudio pra ele ainda há pouco, chamando ele de asiático pequeno. Outro assunto. Juliette. O que que eu acho? Juliette pediu desculpas por ter chamado as japonesas de Japinhas. Você viu isso? No Twitter? Então ferrou, cara. E o nosso aluno, que se chama Japinha? A gente vai ter que trocar o nome dele. Eu já mandei um áudio pra ele ainda há pouco, chamando ele de asiático pequeno. Pequeno asiático. Tá errado chamar Japinha de Japinha, tá errado chamar Negão de Negão, tá errado me chamar de máquina de transa. Não pode mais usar esses termos que demonstram o que a pessoa é, entendeu? Então agora a gente tem que mudar esse tipo de... E a Juliette... Mas isso aí tá chato pra caralho, né, meu irmão? Essa porra tá chato pra caralho, papai. Mas me explica o contexto. Não sei o contexto, papai. E eu não tô interessado. Eu só vi... Ela pedindo desculpa, porra, por ter usado o termo Japinha, porque ela percebeu que é um termo que pode, porra, fazer as pessoas sofrerem, que as pessoas que não sei o que, Japinha... Porra, meu irmão. Na moral, a gente já sabe do que se trata, porra. Tem que estar pagando o pedágio da militância. Essa militância chata pra caralho de cancelador. E não pode mais falar porra nenhuma. Mas o importante é que a gente falou da Juliette aqui. Vai dar um outro corte também. Fala alguma coisa, só pra render um pouquinho mais o corte. A gente já passa pro próximo assunto. Cara... Boa, passa no próximo assunto. Fala aí, fala aí. Não, beijo. Tem que entender direito esse contexto aí. Porque chamou o Japinha de forma... Tentando menosprezar alguma coisa assim. Ou simplesmente formar referência. É foda. Tem que entender. Eu não acredito assim. Que essa menina ia menosprezar alguém. Ela não parece ser de que menina... Cara, ela parece ser tranquilona e tal. Então ela chegar aí no meio da... Ah, porque meus amigos Japinhas e tal. E isso pode gerar algum cancelamento? Ou será que foi espontâneo? Ela achou que... Ela achou que isso poderia gerar alguma coisa e resolveu voltar atrás? Sei lá. Ela também é gostosa. E Juliette, que é legal também, é a marca de óculos. Que eu acho maneiro pra caralho. Mas Juliette é na marca de óculos. É, porra. Aquele óculos Juliette, não lembra? Não, mas é de uma marca. É um modelo de uma marca. Ah, então... Você não sabe nada. Eu não gostava dele, não. Eu também não gostava, não. Mas eu só fui fazer uma referência aqui. Fazer um... Próximo assunto, por favor. É meio de... MC Gorila. Ele usava? Podia. É.